Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining, Force e Hexa Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que voltar pra nossa casinha Nossa casinha não, castelo né, que é um negócio grande pra caralho de chamar de casinha sacanagem Isso definitivamente era Black Metal Agora como eu tenho Black Metal, eu vou aqui de novo ativar o canhão Porque agora eu tenho Black Metal Caraca, doideira Uau, da hora Agora as duas garotinhas são personagens selecionáveis pro nosso grupinho E eu tenho um canhão que eu não sei ainda muito bem o que faz não Mas se pá, ajuda a proteger quando tiver ataque de monstro, sei lá Pô, esse outro castelo é meio que parecido com o meu, né Que doideira é essa? Tá, então o humano tem a Shining Force Que é a espada Pô, o jogo tem os efeitos de câmera bem maneiros pra época Vou salvar, né, porque tá aqui Apareceu a opção Opa, capítulo 4 Ah, mais peticina, gente, pelo amor de Deus Pô, caraca, o Mawoku, aparentemente, ele já quer me atacar Ah, realmente estão posicionados pra atacar o meu castelo, é isso mesmo, vai rolar Qual é a cachorra, manda a visão É, agora esse canhão, eu tenho que tá lá no lugar onde acontecem as paradas Ih, tô sendo atacado mesmo Ih, alarme vermelho Antes de fazer, eu tenho uns pontos pra comprar lá com o Mifer Então Assim que eu tiver a liberdade de me mover, eu farei isso O que é isso? Os caras de novo, pelo amor de Deus Ih, agora essa porta abre E ainda tem uns lobisomens estranhos Pô, eu tô com um ponto pagamento com 22 mil pontos nisso Se eu botar, tipo, level 12, isso aqui, eu vou gastar 6 mil Isso é bom Se eu botar isso aqui também Vai ser 7 mil e pouco Ele tá em 13 mil Eu vou botar um stunzinho Porque eu acho que combina muito com ele A generação que, porra, é bem pouco E eu vou subir um pouco mais o HP Até 10, tá bom É, agora eu tô pronto Acho que é pra cá que eu tenho que ir Ah, na verdade eu acho que eu tenho que teletransportar usando esse negocinho aqui Foi uma coisa tipo, narada Ah, será que eu tô pelo caminho certo mesmo? Tem até uma área pra cá que eu nunca vi E eu não consigo destruir essa pedra Ah, ó, tá aparecendo uns maluquinhos Tinha um Mithril que eu não tinha pego aqui Pô, mas numa porrada eu já matou eles aqui agora Não, eles quase não me dão dano também Então, o cara apareceu vindo daqui, né? Eu acho que existe a possibilidade de a gente ter que vir pra cá Eu estou esperando por você Caceta, ah, entendi Ele tinha que chamar minha atenção pra eu vir até aqui Pra enquanto isso Ele vinha atacar aqui E eu vou ter que defender com a magazinha Acabei de descobrir por que ela tá tão na merda Porque ela não tem nada Aquilo que eu fazia de bondo era só pra ele Eu tô com 44 mil pontos pra gastar aqui Por isso que eu tava, tipo, um cocô E aí Vamos lá. Tá, agora, pô, agora eu tô com um grupinho, tô com as habilidades zupadas, com o equipamento na moral. Então, agora, eu, é o dia de dar bom. Eu, eu upei? Caraca! Nem sei muito bem como é o upei, mas, tipo, upei. Agora... Às vezes é porque essa arqueira aí é muito pica. Não, cara. É, eu tô sem... Vamos usar isso aqui logo. Bate, bate. Como é que tá ali o bagulho? Tá tranquilo. Tá tudo muito tranquilo. Na real, eu acho que não vai ter negócio de canhão pra gente usar, não. Vou amassar o caminho a ele num soco. Ah, agora tá mil vezes mais tranquilo. Só acho que aparece tem... Tem muito menos bicho aqui. Aê! Porra, foi muito mais suave. Porra, a primeira vez foi uma desgraça. A segunda vez eu já tava, tipo, com um pouco mais de Mithril. Então, tipo, o PS da habilidade. Então, tipo, tava bem mais tranquilo. Ah, agora, pô, com mais um companheiro, né? Nossa senhora. Ai, ai. Eu... Nossa, eu nem sei, sinceramente, eu nem sei como é que vai ficar o tamanho desse vídeo. Porque, tipo, eu acabei parando de fazer outras coisas. Que que é isso aqui? Tem algo inscrito aqui. Ah. Tá, então tem um cara chamado Gary dormindo pra lá. E eu não vou acordar ele, senão ele vai me matar. É, mas eu vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio eu vou estar subindo nessa torre e vendo o que tem pra acontecer. Então é isso aí. Talvez esse episódio seja mais longo que os normais. Talvez esse episódio seja mais rápido do que os normais. Mas eu não sei. Então, até o próximo episódio. É nóis!